MÚSICA 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 关医生 别谦让啊 这么温柔的打法摆明了再送球啊 虽然我是夏天的甲方 但是 放心吧 我不会怪他的 齐总 你不要告诉我你只会这种简单的扣纱 温柔的球 你未必接得住 拭目以待 好 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 我看你有点紧张啊 奇怪 怎么手里那么多汗 如果很严重的话 你可以来我们医院看看 多汗症我们医院也可以治 好 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 一 好 好 好 好 好 好 好 Jovem. 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 赢了 赢了 去走 去走 没事没事 Eu estou com você. Eu estou com você. Você está com você. Você está com você. Eu soube. Eu posso aceitar sua resposta. Mas você pode fazer uma coisa melhor. Obrigada, você está com você. Você está comendo você. Você está comendo você. E aí